Olá, eu sou o Danilo Reis, sou de Brasília, Brasil, treino parkour desde 2008 e atualmente faço parte da Parkour Generations Brasil e hoje eu vou mostrar um pouquinho do Pico do Cachorro, um lugar muito incrível para treinar, porque ele não é natural como a cidade, mas ele também não foi planejado especificamente e é isso que faz dele um lugar muito legal, tanto para os iniciantes quanto para quem já treina mais tempo, porque ele tem uma infinidade de níveis diferentes, de texturas, de possibilidades. Por que a gente construiu esse lugar? Então, o Riachundo 2 é uma cidade satélite aqui de Brasília, ele fica mais ou menos uns 60 quilômetros de Brasília, de fato, do centro e para a gente que tinha ali entre 14 e 15 anos sem trabalho, só estudando e treinando, era um pouco difícil arrumar a cada final de semana uns 10 a 20 reais para ir treinar fora, para pagar transporte e lanches, alimentação, então era bem difícil a gente ter esse contato com o pessoal que treinava lá no centro e por isso a gente decidiu fazer alguma coisa aqui, aqui não tinha nada para se treinar, só tinha as quadras de futebol, algumas calçadas pela rua e a gente tentou falar com a administração, com o governo e foi uma tentativa frustrada e aí a gente começou sozinho mesmo a construir esse lugar para ver no que ia dar. E por que a gente escolheu esse lugar específico para construir o Pico? Primeiramente porque ele era muito mal frequentado antes de ter todas essas estruturas aqui, era só um terreno baldio, um terreno abandonado e ainda é mal frequentado, é comum você vir treinar aqui e ter pelos ao redor usuários de drogas e essa proposta do local de treino foi bem vista pela comunidade, porque de tempos em tempos nossa presença aqui dos praticantes, das crianças, acabou afastando esses usuários daqui do local. Então a gente começou até a ser mais bem visto pelo governo, pela administração da cidade, até depois, futuramente com o projeto de aulas, com os eventos, encontros, eles começaram a apoiar a gente. Então o Pico foi palco de vários eventos nacionais e com presenças internacionais também, o que tornou esse bairrozinho pobre aqui no interior do interior de Brasília, do interior do Brasil, num ponto turístico dos praticantes de parkour, tanto do Brasil quanto do mundo. Bom, e como é que a gente construiu tudo isso? Como é que a gente fez toda essa construção? Tirando o muro, todo o resto foi feito com material reciclável, pneu, barra de ferro, meio fio, arame, entulho, terra e basicamente isso. Nas construções, nos dias de construção a gente fazia cimento para dar o acabamento, mas um tempo depois a gente começou a usar mais cimento em vez de só terra para deixar as estruturas mais firmes e mais duráveis, como elas estão hoje. O muro foi a única parte terceirizada de todo o projeto, mas o restante foi feito por crianças e adolescentes, sem nenhum projeto prévio, sem nenhum desenho do que seria. Só a gente trazia material para cá, debatia as ideias junto e chegava num consenso e construía ali no mesmo dia. O pico todo, até hoje, em todas as construções, não deve ter custado mais que 3 mil reais, o que é até muito para a gente, com um bando de crianças e adolescentes que estavam fazendo isso. A gente foi aos pouquinhos fazendo vaquinhas. Ele não tem uma escritura, nem uma autorização oficial da prefeitura para ser construído. Serve tanto para os jovens se exercitarem, quanto para as crianças brincarem, para alguns eventos que a gente faz e outras instituições também. Então, no final, todo mundo sai ganhando. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.